Olá, está começando A grande final do The X Voice E hoje finalmente saberemos Quem será o grande vencedor Da segunda temporada do jogo E temos como grandes finalistas Gil De Jong, Caíto Oliveira Rayane Rodrigues e Vicky Lima Todos eles lutaram Semana após semana, dando o seu melhor Para chegar até aqui E todos foram merecedores Eles eliminaram mais de 60 candidatos ao decorrer do jogo Para estar onde estão E isso não é qualquer um que consegue Bom, eu vou falar um pouco sobre a trajetória De cada um dos nossos finalistas E depois teremos outras atrações especiais Aqui na nossa grande final E logo depois anunciarei o tão aguardado resultado Hoje também teremos O convidado mais que especial Ele que foi jurado da primeira temporada E hoje volta aqui para se apresentar para a gente Sérgio Victor Então vamos falar um pouco sobre cada finalista Vou começar por você, Gil Você não chamou tanta atenção Na sua audição Não sei se pela qualidade ruim do vídeo Que você mandou Ou pela música que não mostrava o quanto você sabia cantar Mas depois, na fase seguinte Você veio com tudo E já gerou interesse nos jurados E conquistou vários fãs aqui no jogo Depois seu favoritismo foi só crescendo no jogo Ao ponto dos jurados dizerem Que não havia mais o que você evoluir E que você já estava pronta Seu ponto alto no jogo Foi quando você cantou Stay Colocando toda sua emoção para fora E levando a maior nota do jogo inteiro E assim você foi provando semana após semana Que merecia estar aqui na grande final E chegou aqui sem passar por nenhuma zona de perigo Agora eu vou falar um pouco sobre o Caíto O Caíto foi um dos participantes Que também participaram da primeira temporada do jogo E voltaram para tentar novamente na segunda Na primeira temporada do jogo Caíto não foi tão bem Foi eliminado antes do top 10 Mas ele não desistiu Voltou, renovado Provando que podia mudar esse placar Veio cantando mais Interpretando mais E conquistando mais E teve vários elogios dos jurados E ótimas notas no jogo Também nunca foi para a zona de perigo E conquistou muitos fãs aqui no jogo Provando que quem quer Consegue trilhar uma nova trajetória aqui no jogo Só basta querer Agora eu vou falar um pouco sobre a candidata Rayane Rodrigues Bom, em sua audição Ela já chamou a atenção do jurado Anderson Pela sua atitude Pela sua voz exótica e marcante E as juradas Giz e Mari também curtiram muito sua audição Ao decorrer do jogo Rayane foi se soltando E mostrando que era capaz Sempre escolhendo músicas que ela podia impor sua marca E mostrar sua atitude E seu estilo Que sempre foram seu diferencial aqui no jogo Sem acreditar que poderia ir muito longe no jogo Hoje Rayane está aqui na grande final E já pode começar a acreditar mais em si mesmo Foi apenas uma vez para a zona de perigo E é considerada entre os espectadores do game Uma das candidatas mais populares do jogo Bom, por fim agora eu vou falar do Vicky O Vicky foi um dos jurados da primeira temporada E nessa temporada resolveu participar como candidato E todos já sabiam o quanto o Vicky era talentoso E que sua trajetória nesse game Iria ser marcante e duradoura O Vicky além de ser um ótimo cantor Ele também é um ótimo instrumentista E se destaca pela sua criatividade musical Que sempre foi elogiada pelos jurados Desde sua audição Vicky veio correndo por fora entre os favoritos E todos sabiam que ele estaria nessa grande final Foi para a zona de perigo também apenas uma vez E ele fez por merecer estar nessa grande final Agora nós vamos saber O que eles acham De estar aqui na grande final E de ter participado do jogo Os nossos quatro finalistas Gravaram um vídeo Dizendo o que eles acharam de participar do jogo E nós vamos ver esses vídeos agora E aí galerinha Satisfação enorme Estar aqui mais uma vez com todo mundo Acredito que essa seja a última vez Dessa temporada Mas então Queria me desculpar Porque sou um vagabundo Pois não tenho E nem consegui arrumar uma câmera Decente para fazer o vídeo Como meus nobres amigos finalistas Gê Por favor cara Não desconta isso da minha nota Por favor Bem Participar do The X Voice Foi uma experiência ímpar Onde pude conhecer gente nova Novos talentos Fazer novas amizades Pude explorar E mostrar mais o meu lado musical Que seria O voz violão Mas tentando fazer Novas versões Pegando clássicos E dando repaginadas Misturando músicas De universos totalmente diferentes E procurando colocar a minha marca Nas canções Acho que consegui alcançar o objetivo E estou muito feliz De ter chegado até essa final Queria agradecer imensamente Aos jurados Giz Simon Anderson Anderson Que mesmo não sendo meu mentor Deu várias dicas Me apoiou Em vários momentos Pô Você é um cara Excepcional Tem nem o que falar de ti Tamo junto E a Mari Minha amiga Mentora Linda Que vai para o Mulheres que brilham Putz Resumindo logo Você é foda Mari Você é foda Você é foda Com Catlock Tenho Orgulho de estar nessa final Com cantores tão talentosos Hayane Que canta muito Kaito Que Que é foda também Quebra tudo E a Gil Que dispensa comentários Que Já pedi em casamento Estou só aguardando o sim Mas isso não vem ao caso Vamos continuando Então Não posso esquecer De destacar uns nomes aqui Que foram Essenciais Durante essa temporada Do game Gente que tive prazer De ganhar amizade E que Vou sempre Manter contato PH, Carolzinha Jiquito Martins E essas duas minas Sensacionais que vão estar guardadas comigo Para sempre, que são a Manu E a Sui Eu estou fazendo um coração aqui para vocês Imagina a cena, é como se fosse O vídeo, estou narrando Para ver se adianta de alguma coisa Se eu esqueci de alguém Por favor, não mande me matar Todos são especiais E eu tenho carinho enorme por todo mundo É isso, vou ficando por aqui Senão vai ficar um áudio cansativo Cheio de blá 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 E como todo mundo quer saber quem ganhou essa bagaça E não vai dar muita atenção para o meu áudio É melhor eu parar Abraço para geral, tamo junto, fui Oi gente Então, fui forçada Fazer esse vídeo Falo logo, meninos Então Tenho que falar O que que eu achei Do De participar do jogo E tudo mais É Fudeu Eu achei super Legal E eu conheci muitas pessoas Eu evoluí pra caramba No jogo É Foi muito feliz Adorei Valeu Gente, seu pior vídeo de todos os tempos Desculpa, tá Não sou boa nisso Beijo A pessoa Grava no celular Porque não tem câmera Tô no meio de trabalho Aquela pessoa que trabalha muito Sabe Ela fica no meio de experiência Gravando vídeo Então Quero mandar um beijo Mãe Pai Irmã Tios e tios Esqueci Eu quero agradecer também Quem votou ninho Os que não votaram Eu quero que morra Entendeu Mas os que votaram Vão pro céu Adoro vocês E aí galera Do Dex Voice Pra quem não me conhece Eu sou o Caíto Oliveira E falo diretamente aqui de Vences Ao Brás Paraná Sou pé vermelho Sou aqui do Norte Pioneiro do Paraná Dou uma puxadinha no R Dou uma desfraçada até Pra gravar as músicas Mas pra Mas tô aqui O G pediu pra mim gravar esse vídeo Pra falar um pouquinho Da minha participação Durante o jogo Como eu me senti E tudo mais Olha sinceramente Eu me sinto Honrado Do fundo do meu coração De estar na final Desse concurso Com pessoas tão talentosas E tão maravilhosas Não só com as finalistas Na verdade Mas também Amplio as minhas homenagens Às pessoas Que também participaram Antes deles E que não chegaram até a final Mas os finalistas Realmente Tirando a minha pessoa Eles realmente merecem São merecedores E tem muito talento A Gil A gente fez uma grande amizade Doida E talentosíssima Tem a sua personalidade Expressa Impressa na voz E sou muito fã dela A Rayane também Sangue latino Aquela voz Super Super quente Super latina mesmo E o Vic Que também é meu amigo Há muito tempo E prestem minhas homenagens Para ele Porque ele é um Exímio violonista E a gente sempre está Trocando ideia Ele manda a gravação Para mim Eu mando para ele Inclusive daqui uns dias Acho que vou gravar Umas músicas dele Composições dele E para mim é uma honra Na verdade O cerne Desse concurso O que eu vejo É que Nesses concursos A gente faz muita amizade Eu mesmo comecei A participar Desses concursos Lá no tempo Do Orkut Para esse tempo Fica muitas amizades Inclusive o Vic Que eu fiz amizade lá Está aqui A gente se encontrou Estamos na final Aqui junto A gente nunca imaginava Uma coisa dessas Mas assim O que importa mesmo Nesses concursos É que a gente faz Muita amizade Esse é na verdade O maior intuito Não é o prêmio Não é o status De ser vencedor De Xbox De ser vencido De grandes concorrentes Mas sim A amizade que fica Lógico que tem As amizades Teve as brigas E teve muitas Mas assim Presto minhas homenagens Também ao O Gio Ao Gio G Eu sempre falo Alguma coisa assim Nunca sei como Chamar ele na verdade O Gionizio Porque o Gionizio Na verdade Cara Inerece todas as homenagens Que forem possíveis Prestar a ele Nesses concursos Por quê? Porque eu já fui Organizador de concurso E não é fácil Organizar essa amizade Não é Não é E assim Ele tá de parabéns Ele conseguiu chegar até o final Feio de seus entrados E tudo mais Mas ó Tá de parabéns Ó Viu? Parabéns pra você Realmente Você merece as minhas homenagens E é isso galera O que eu tenho pra falar Ó Pra mim valeu a pena Já Pelas amizades que eu já fiz Nesse programa Pelas experiências que eu troquei Pelas críticas que eu recebi Mesmo as Destrutivas Que todos nós Estamos sujeitos ali Dando A cara tapa Realmente Quando a gente Faz isso Pega o arquivo E a gente faz o upload nele E joga na rede mundial de computadores A gente sujeita tudo Realmente A gente não precisa levar em consideração Tudo que a gente lê Mas a gente Tem que ter noção De que quando a gente faz isso A gente tá botando a nossa cara tapa E temos que estar preparados As sujeições como Essas situações Entendeu? Então Pra mim na verdade As que eu levei em consideração Realmente me ajudaram muito Eu sempre Na verdade Por mais que seja um dom musical Que no meu caso Eu falo Que eu dei de família Do meu avô Da minha avó Materna É É na verdade Músculos E você tem que praticar Pra melhorar Você não nasce pronto Você aprende a cantar Eu aprendi a cantar Quando a cara linda A minha musa inspiradora Mas é isso aí galera E eu Tô Contente De estar aqui na final Não interessa quem ganha Não interessa mesmo Pra mim Interessou ter participado Ter aí Triado Essa estrada Com vocês Ganhei fãs Ganhei amigos Ganhei Nossa Pra mim Eu já me sinto realmente Um vencedor Galera Eu vou tomar mais esse tempo Eu sou o Caíto Pra quem não me conhece E acesse O meu canal Soundcloud Soundcloud.com Barra Caíto Oliveira Sempre tá Atualizando lá Com sons E tem todas Também as músicas Que eu gravei Nessa versão Dex voice Tem lá Postado E tem também O canal do youtube Youtube.com Barra Caíto Esse vídeo Agora Daqui a pouco A gente vai saber Quem que é o vencedor E É isso aí galera Vou tomar banho Pra ficar cheiroso Pra aparecer pessoal Na aericanha Pra gravar essa final Tá bom Olha Fique com Deus Vocês Muito obrigado Por ter me argumentado Que sou chato Pra caralho E Beijão no coração De vocês Muita música Muita sucesso Muita saúde Pra todo mundo E Obrigado É isso aí Que eu tenho pra dizer Beijo Olá pessoal Do Dex Voice Eu sou a Rayane E Esse vídeo Vai mais como Uma forma de agradecimento A todas as pessoas Que chegaram até aqui Com a gente Que não desistiram Que fizeram esse jogo possível Porque foi muito É muito gratificante Foi muito gratificante Participar Eu me diverti demais Eu aprendi muito Eu fiz amigos E foi uma experiência Realmente muito válida E Se não fosse pelo cara Que idealizou Isso tudo Dionísio O mestre Posso chegar Isso não teria sido Possível Porque eu não teria Uma ideia dessa Então Dionísio Muito obrigada Também Pelos momentos Que você me ajudou Estar online Você me deu um prazo Eu não teria Tanta paciência Pra fazer as coisas E tão bem Do jeito que você faz Então Muito obrigada Em segundo lugar Eu também gostaria De agradecer Ao meu mentor Que acreditou em mim Que me escolheu Para o time dele Que me enviou O Zé Adil Anderson Realmente Cara Muito obrigada Eu já era muito fã Do seu vlog E eu fiquei muito feliz Quando você me escolheu Para o time E eu adorei conhecer você Assim como também adorei conhecer Os meus colegas de time Que acabaram virando também Meus amigos Companheiros Durante o jogo Antônio Rio Lindo Fofo Marcos Que também Foi um cara Que no estilo Muito parecido Do meu A gente identificou Bastante O Arthur Que participou Até a fase Das batalhas Também foi muito legal Conhecer você Obrigada pela força E as pessoas Que não foram Do meu time Mas que também Me ajudaram Bastante No decorrer do jogo Caio Cara Obrigada mesmo Por ser bom Quando está E foi maravilhoso Com o mundo Aos jurados Aos outros jurados E mentores Dos meus colegas Simão Simon Desculpa realmente Se eu pronunciei Se o nome é errado Mas você é um pouco A sua voz Não sei Se o sotaque Eu apaixono A Mari E a Giz Obrigada gente Pelas palavras Que vocês deram Pelos conselhos Pelos toques Realmente Ajuda muito a gente Cada semana Para a gente saber O que vocês estão pensando E Aquela frase típica Desculpa qualquer coisa aí E Caio Vicky Juliana É um prazer É contar aqui Com vocês Qualquer pessoa Que ganha agora Eu vou achar muito justo Vocês são muito talentosos Eu espero Ouvir bastante de vocês Daqui pra frente E É isso gente Muito obrigada E É Impressionante O que a gente consegue fazer Este grupo Com o grupo Vagabundo E um computador A gente Se conheceu Se interesse Durante meses Eu rodei de casa Eu rodei A minha vida Virou de ponta cabeça Mas o jogo Continuou comigo Toda semana E Muito obrigada De verdade As pessoas Que tiraram Um tempinho Do seu dia Para poder votar Eu não sei quem foram Eu sei de alguma Mas não sei lá Mas a todas as pessoas Que votaram Não vou citar nomes Porque realmente A gente não sabe Onde vem Tão Muito Muito Mas Obrigada mesmo Você que torceu Seja Torceu por uma semana Ou se torce até agora Eu não sei Muito obrigada pelo voto de confiança E eu espero ter crescido Bastante o jogo Na verdade Eu sei que eu preciso Porque eu entrei Pelo menos Eu entrei Acreditando que eu era Uma vocalista De todos De roupa De garagem E agora Pelas coisas que eu vi Pelas coisas que eu aprendi Eu vou querer sempre mais Gente E eu espero ter aprendido Alguma coisa Espero que vocês tenham gostado Da minha participação E tenham se identificado Do livro De alguma forma E é isso Muito obrigada E que O jogo terminou Mas que eu espero Ter sempre contato com vocês E Foi uma experiência Muito obrigada Agora que já falamos um pouco Sobre os finalistas Eu vou chamar ao palco Do The X Voice Ele Que tem uma voz incrível E é um cantor Mais que profissional E também um ótimo jurado Com vocês O nosso último convidado especial Dessa temporada Sérgio Victor O nosso último convidado especial E o nosso convidado especial Amém. 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 como jurado no jogo, desde a finalização do concurso anterior. Bom, foi uma excelente experiência. Conheci pessoas talentosas, acabei adquirindo respeito independente das que eu já tinha conhecimento. Estar como jurado é ter responsabilidade, porque estamos expostos a qualquer questionamento. No concurso passaram cantores de várias modalidades. Tínhamos que nos desdobrar e respeitar os limites de cada participante. Gil, minha querida, você é uma excelente cantora e ainda vou ouvir falar muito sobre sua carreira musical. Você tem personalidade forte, defende suas ideias, é uma moça tão sentimental que quando te escuto, sinto a sua interpretação soar profundamente, é melancólico. Caíto, Vicky Lima e Rayane também estão todos de parabéns por chegarem ao final. São extremamente talentosos. Esse acontecimento serve como um acúmulo de aprendizado para mim. Eu estou muito feliz. Sucesso, pessoal! Oi, pessoal da X-Voice. Meu nome é Anderson e eu vim aqui para dizer que foi um prazer enorme ter participado desse programa. Foi uma aventura nova descobrir tantos talentos, fazer parte do crescimento dessas pessoas. Eu só tenho a agradecer ao G pelo convite, aos artistas pela dedicação, as pessoas que eu conheci, que fizeram parte do meu time e passaram a fazer parte do meu dia-a-dia e acrescentaram tanto para mim como o Lil, o Marcos e a Ray, os meus três finalistas, pessoas que realmente se empenharam. Eu busquei desde o início por pessoas que não tivessem a melhor técnica ou mais conhecimento ou mais experiência. Eu queria pessoas de verdade no meu time e eu tenho certeza que eu escolhi um time de pessoas de verdade. E a experiência de viver com essas pessoas e de ver o crescimento de cada uma delas, cada uma do seu jeito, cada uma com a sua dedicação, cada uma com a sua inspiração, foi muito gratificante. Respeito tremendo pelos quatro finalistas, respeito gigante pelos outros três jurados, que são pessoas fantásticas, dedicadas, excelentes cantores, torcendo muito pelo sucesso da Mari, agora na nova empreitada da vida dela e feliz, muito feliz de ter participado, independente de quem seja o vencedor, o vencedor desse programa fomos todos nós, que participamos dele, que vivemos, que nos divertimos, que sofremos, que corremos atrás dos prazos, com todas as coisas malucas da nossa vida e todas as correrias além disso, além desse programa, além dessa história que a gente fez por amor, que a gente dedicou tempo muitas vezes que não tinha pra viver, pra aprender, pra fazer e pra ver. Então, obrigado. Obrigado por todo mundo que tá assistindo, todo mundo que assistiu, todo mundo que curtiu, todo mundo que participou. Obrigado, Gê. Obrigado, Mari. Obrigado, Giz. Obrigado, Simon. E muito, 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 muito obrigado a todo mundo que fez parte do meu time e fez parte da minha história nesse programa. Eu tô muito feliz e... e é isso. Obrigado. Oi, galera do concurso. Eu gostaria de agradecer ao Gê pela oportunidade de ser jurada nessa temporada e dizer que eu agradeço muito a ele por ter me dado a oportunidade de participar do primeiro concurso, que foi a partir do concurso que eu... depois que eu ganhei o concurso, que eu ganhei confiança, né, pra chegar onde eu cheguei e agora eu vou participar, vou gravar o programa do Raul Gil, que pra mim sempre foi o meu sonho, eu nunca achei que eu fosse capaz de chegar lá e eu cheguei... Deus quiser pra continuar, então torçam por mim. Quer dizer que essa temporada do concurso foi cheia de talentos, os finalistas são muito talentosos, são pessoas maravilhosas, cada um com o seu timbre, cada um com o seu estilo musical. Gostei muito de ser jurada. Não sou muito técnica, né, porque não conheci muito de música, não estudei muito a técnica, mas eu tenho ouvido muito bom, uma percepção muito boa e espero ter agradado. Continuo... pretendo continuar, seja que quer, né, que eu continuo como jurada na terceira edição. E é isso, galera. Agradeço a todos que se inscreveram, todos que participaram. Agradeço aos finalistas por se dedicaram tanto e dizer que foi muito legal participar como jurada dessa temporada. Um beijo e até a próxima. Oi, galera do Xbox, aqui é a Gis. Bom, eu tô aqui pra falar um pouco sobre o concurso e primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade mais uma vez de poder participar, de fazer parte, de se poder ajudar, de alguma forma, a realização, porque isso é um... como posso dizer... as pessoas podem achar que é pouco, tem pessoas que desdenham os recursos de internet, mas eu sei que pro... pro ego do cantor, pro crescimento também do cantor, é muito importante... é... começa assim, a gente sempre começa o mais simples pra poder chegar, né, no nosso objetivo. E... eu queria agradecer ao Gia por mais uma oportunidade de poder participar e ser a segunda vez que eu participo. É... outra vez eu ganhei. E... eu queria agradecer a todos vocês por esse... por esses meses aí que a gente conviveu. Gostaria de ter convivido mais, mas... no título eu gostaria mesmo. E... bom, eu quero agora falar um pouco sobre os candidatos da final. Primeiro eu vou falar da Gil. A Gil foi uma surpresa. Desde quando eu ouvi a audição dela, eu sabia que tinha uma coisa muito... uma coisa muito preciosa. É... uma voz, assim, muito marcante. É... uma coisa linda mesmo, sabe? Uma coisa que a gente não vê todos os dias. E... assim, eu sempre falo... assim, sempre não. Em muitas mentais eu descrevo que gostaria de ver mais um pouco a identidade dela. É... e... assim... Os últimos anos que eu tenho visto dela, assim, estão maravilhosos. A gente vê que... ela se dedica mesmo pra gravar. Ela se entrega quando ela canta. É... Dá pra perceber que aquilo é o mundo dela, sabe? E... bom, foi muito bom conhecer seu talento, Gil. É... muito sucesso pra você. Você... tem muita coisa boa pela frente. Se for sério. E... eu sou sua fã. É... agora eu vou falar da Rayane. Bom, a Rayane é uma menina nova. É... eu sempre comento os olhos dela. Eu sempre ouço com muita atenção. Eu sou mais do que os outros. Um... os olhos dela. A gente percebe o crescimento. A gente percebe o esforço dela. Eu acho isso muito... É... um conjunto de fatores que trouxe você aqui no final. E... é o que eu sempre... é o que eu digo os comentários pra você. Você é nova. É... vai... vai à luta. É... você tem muito potencial. É... eu acho que você precisa trabalhar em cima disso. É... Porque a atitude que você já tem. Você tem dinâmica. Agora falta... sabe? Você... desabrochar com o cantor. E eu acredito muito em você mesma. É... É... muito obrigada por ter me dado a oportunidade de te conhecer também. E... sou sua fã também. É... Eu acho que... até... até em um pouco... faz muito tempo. E ele sempre mantém essa coisa assim... É... essa pegada original que ele tem. Eu acho que... eu me identifico muito com ele por isso. Porque... é... sei lá... esse negócio de você pegar, fazer a sua versão... do seu jeito. A sua... O seu modo de ver a música, né? E eu sou muito fã disso nele. Além da voz maravilhosa que ele tem... É... o ótimo instrumentista que ele é. Um ótimo músico. E... realmente... eu sou muito sua fã. É... eu gosto muito de ouvir seus áudios. E... E... também mereceu muito estar no final. Assim... não... eu não veria outra... você... você... está fora do final, sabe? E... então... eu quero te desejar muito sucesso. É... e... como que eu posso dizer? É... o seu caminho já tá sendo lindo. As pessoas curtem muito seu trabalho. Então... parabéns. Eu sou fã. E... o Caíto, que é o meu candidato. É... bom... o Caíto é... uma coisa... fora do cérebro, assim... É... ele tem uma voz... a voz já é linda. A voz é uma coisa... gostosa de uma versão. E... também... a forma como ele canta... ele tem... sede de música, assim... sabe? A gente percebe uma garra, uma... coisa gostosa, assim, sabe? É... como se... ele canta uma música, como se fosse a última que ele pudesse cantar. É sempre assim. Eu sempre sinto isso com os outros lados inte Resources. Ele dá o melhor. E aí... quando eu te vejo o próximo ele dá o melhor. vai se superando, superando e eu sou realmente só fã, a gente se desconhece há um tempinho e eu sabia que você estaria na final, eu já havia comentado nisso e eu acho assim, eu acho que você é o candidato mais completo do que você é, assim, em termos de interpretação, de química, de esconde de repitório, de voz, de técnica, eu acho que você é o candidato mais completo, assim, então, não por você ser um candidato, se você fosse de outro time, afinal, você é, eu diria a mesma coisa, e eu queria dizer que foi muito bom poder, não que eu te ajudei, porque você já faz toda a sua parte, você sabe o que fazer, você tem atitude, vai, faz e pronto, mas eu fiquei feliz por poder ter acompanhado um pouquinho, um pouquinho disso, e eu estou torcendo muito por você, estou torcendo muito pela sua carreira, e eu espero, eu espero sinceramente que você consiga todo o sucesso que você merece, porque você merece mesmo, e, bom, é isso, eu só vou lançar a foto, então galera do Xbox, eu queria deixar um grande beijo, não sei se haverão outras edições, mas assim, mesmo que eu não participe como candidata, como jurada, ou qualquer coisa que seja, eu vou estar acompanhando, eu gosto de gostar, sou uma mulher, e queria deixar um beijão para vocês, e agradecer mais uma vez por essa oportunidade de crescimento, para mim crescimento, e, bom, até o final então, e tchau tchau. E agora nós vamos ouvir uma apresentação mais que especial dos nossos quatro finalistas, cantando Beatles, e logo em seguida, teremos o tão aguardado resultado. Com vocês, se apresentando pela última vez no palco da X-Voice, Gil De Jong, Caíto Oliveira, Rayane Rodrigues e Vic Nima. E aí 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 For though they may be parted, there is still a chance that they will see There will be an answer, let it be Let it be, let it be, let it be, let it be There will be an answer, let it be Let it be, let it be, let it be, let it be Wish my words of wisdom, let it be There will be an answer, let it be, let it be Let it be, let it be, let it be Let it be, let it be Wish my words of wisdom, let it be When the night is cloudy, I see one light that shines on me Shine until tomorrow, let it be Look up to the sound of music Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom, let it be Let it be, let it be, let it be Let it be, let it be Let it be, let it be, let it be Wish my words of wisdom, let it be Let it be, let it be, let it be Let it be, let it be There will be an answer, let it be Agora chegou a hora Vamos saber quem ganhou o Dex Voice Mas esse anúncio foi feito diretamente para os finalistas E nós vamos ver agora A pessoa que ficou em quarto lugar foi Foi você Caíto Oliveira Olha Caíto, você ficou em quarto lugar Mas eu acho essa uma posição muito boa Você é um ótimo cantor E isso é só um jogo, só uma brincadeira Que eu tenho que justificar o motivo de você ficar em quarto lugar Porque pra mim você era um candidato mais forte a vencer o jogo, né? É... você ficou em quarto lugar pela nota da semana anterior Que não foi muito boa Então eu acho que isso já justifica mais a sua posição E eu queria te perguntar agora se você tem alguma coisa a dizer Suas últimas palavras no jogo Ah, então beleza, gente Na verdade eu vou falar até o que eu já gravei Estou contente que pra mim na verdade esse concurso o que mais me interessava E por todas as vezes que eu já participei lá do tempo do Orkut já aqui, inclusive reencontrei amigos aqui É isso mesmo, conhecer as pessoas e compartilhar a nossa arte e tudo mais Quando a gente bota com a cara na minha capa É isso aí mesmo, entendeu? Que eu já me sinto um navegador Porque pra mim não interessa Eu só fico curioso pra saber quem vai ganhar Mas na verdade é... pra mim não interessa Pra mim interessa sim Que eu tenho a maior honra de ter participado de um concurso desses Pelas amizades que eu fiz E por ter conhecido pessoas tão bacanas, entendeu? E estar na final com pessoas tão talentosas E que realmente me agregaram muita coisa Beleza, e eu tenho que agradecer muito a sua participação no jogo Você foi um exemplo aqui pra gente Acho que todo mundo gostou muito da sua participação Eu particularmente achava você o candidato mais forte do jogo E você só fez o certo aqui Você não teve nenhum erro durante a sua trajetória E você tá de parabéns Eu agradeço muito a sua participação Obrigado, obrigado gente Beijo Bom galera Como vocês viram, o Caíto ficou em quarto lugar E agora a gente vai saber quem ficou em terceiro lugar É... Vai deixando saudade já a gente ver O jogo se acabando Mas a gente tem que saber quem ganhou Então vamos lá Quem ficou Em terceiro lugar Que é uma ótima colocação Colocação de final já Você Você Uma pessoa que particularmente eu já sou fã Rayane Rodrigues Pois é Rayane Você ficou em terceiro lugar Que é uma ótima colocação Pra quem não acreditava que conseguiria chegar tão longe no jogo E eu queria te perguntar se você tem alguma coisa a dizer Suas últimas palavras em jogo aqui pra gente Ah, eu tenho Das construtivas que eu recebo durante o jogo e eu com certeza não vou parar por aqui Mesmo que seja pelo candidato do próximo jogo vocês ainda vão ouvir falar de mim É isso aí Obrigada E eu agradeço muito a sua participação Além de candidata você virou minha amiga E um dia a gente vai se conhecer ainda E eu agradeço muito você ter participado do jogo Você ter dado a sua volta de confiança pro jogo Tá certo Rayane Beijo Então É isso aí galera Rayane Terceiro lugar no Dex Voice Falou Rayane Então A gente vai saber quem ganhou Tá chegando a hora gente Tá chegando a hora Então Foi muito difícil chegar até aqui Todo mundo Trabalhou duro pra chegar até aqui E agora a gente vai saber O resultado desse trabalho Quem ganhou Quem venceu o Dex Voice A segunda temporada do Dex Voice E eu quero muito falar isso Quem venceu A segunda temporada do Dex Voice Foi Foi você Gil De Jong Você ganhou Gil Você é a grande vencedora do Dex Voice Como assim? Você ganhou o jogo Então Agora eu vou falar um pouquinho Algo errado Agora a gente vai se despedir do Vitor Então Vitor O que você tem a dizer Suas últimas palavras aqui no jogo? Então Foi foda por participar do jogo É Conhecer a gente nova Relacionar com todo mundo Muito bom Muito bom Experiência Que A gente conta que sempre vai ganhar É isso Obrigadão Obrigadão pela sua participação Vitor Eu gostei muito da sua participação Obrigado Você é figurinha antiga do jogo E segunda colocação Mano Então Gil Como você se sente Sendo a grande vencedora do Dex Voice Você ganhou Cara Você ganhou Você ganhou Então Gil Você foi a grande vencedora do Dex Voice 2 Como você se sente Nesse momento Sendo a grande vencedora do Dex Voice Sendo Caralho Você é foda gente Nossa Eu sinto Caralho Essa sensação de ganhar De você De você Você conseguir Tudo que você lutou Esses meses Que a gente ficou aí No jogo Tipo Meu primeiro pensamento É Valeu a pena Porque Foi muito tempo E eu me esforçava Quando eu tava Morando lá Lá fora A gente gravava áudio Deixava de sair As vezes Fala Pô não Tem o áudio Do Dex Voice Eu sempre gravava Então É como Tipo Se tudo tivesse Realmente Sido por um motivo Realmente não foi nada em vão E Conheci muitas pessoas Mano Conheci Todo mundo Vi que Caí Todo mundo Muito meu amigo Então foi assim Mais do que qualquer coisa Eu tenho muitos amigos Que realmente Valeram a pena Demais Por mais que não tivesse ganhado Cara Eu tenho mil amigos Agora E tipo Todos são tão talentosos Que Não era pra gente estar aqui na internet Era pra gente estar cantando Hollywood Cara A gente é muito bom Entendeu? Então Eu tô muito feliz Assim É muito bom É gratificante E você agora é consagrada É a terceira temporada do jogo E eu vou me despedindo Dessa segunda temporada Que foi incrível Ótimos talentos Ótimas pessoas E A nossa grande vencedora Jiu De Jong Jiu De Jong Tudo faz Tchau galera Até a próxima temporada Tchau galera I bet you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you draw You kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop You broke another mirror, you turned it into something you are not Don't leave me high, don't leave me dry Don't leave me high, don't leave me dry Don't leave me high Drying up in conversation, you'll be the one who cannot talk All your signs fall to pieces, you just sit there wishing you can still make love They are the ones who will hate you When you think you've got the word also set out They are the ones who will spit at you, who will be the one Screaming out Don't leave me high, don't leave me dry Don't leave me high, don't leave me dry Don't leave me high Don't leave me high Don't leave me high Don't leave me dry Don't leave me dry Don't leave me high 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 Don't leave me dry